O filme Jurassic World 4, ou então Jurassic World o Renascimento está chegando e junto com ele muitos rumores, galera, tem tiranossauro voltando, viu? Nesse vídeo aqui eu te conto quais serão os tiranossauros que já estão confirmados nesse filme, então fica até o final pra você não perder nada, eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, é isso mesmo, Jurassic World 4 tá chegando com tudo e os fãs já estão pirando, viu? Tá saindo muitos rumores. Já saiu o rumor do retorno do espinossauro e agora saiu um novo rumor com novos tiranossauros, novos não, os antigos tiranossauros voltando pra esse novo filme, tá? Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações porque aqui eu te mantenho super bem informado. E qualquer notícia nova eu tô trazendo aqui pra vocês e olha aqui galera, tem um vídeo bombástico pra mim gravar aqui sobre o Monsterverse, então se inscreva aí que você vai saber muita coisa sobre Godzilla 3, se inscreva aí e não perca tempo, vamos lá! Dito isso galera, eu tenho que falar aqui que um dos filmes mais esperados pro ano que vem, sem dúvida alguma, é Jurassic World e o Renascimento. E tá saindo muitos rumores, algumas pessoas até falaram que os rumores que saíram são rumores falsos, mas eu não acredito em tudo que fala, tá? Não acredito em muita coisa que falam na internet pelo seguinte, muitos rumores são verdadeiros, sim, muitos são falsos, é claro. Mas tem um muito quente que saiu do espinossauro que eu acredito demais e eu acredito que estão falando que é mentira porque vazou muito cedo. Vamos aqui que a gente vai trazer a notícia pra você, quentinha, como eu disse aqui ó, se você já se inscreveu você não vai perder nenhuma novidade. E o novo rumor que saiu galera é o seguinte ó, vamos ter o retorno de três tiranossauros galera, muito famosos da franquia, tá? E entre eles está a Rex, que é o tiranossauro favorito da maioria, inclusive a minha tiranossauro favorita de todos da franquia que é a Rex galera. Tem uma história aí muito boa no Jurassic Park 1 que é o meu filme favorito da franquia e se esse rumor for verdadeiro ela tá voltando e não está voltando sozinha hein. Os outros tiranossauros que podem estar voltando nesse filme de acordo com esse rumor galera é o seguinte ó, a gente viu que no Jurassic World domínio, no final a gente viu a Rex se encontrando com aqueles dois tiranossauros que nós amamos. Que é o Buck e a Doi galera, já estão juntos ali os três. E se esse rumor for verdadeiro, os três vão voltar pra esse próximo filme. Eu acho que seria muito bacana viu galera, até porque a Rex carrega essa franquia nas costas. Ela é o nome, o tiranossauro mais famoso de todos, não, na verdade é o dinossauro mais famoso dessa franquia. E se ela voltar vou curtir demais. E entre esses tiranossauros também galera, esse rumor fala que a Moçassauro pode estar voltando pra esse novo filme e eu acredito demais nisso. Porque está tendo muitas filmagens galera, em ambientes com água. E a Moçassauro tem tudo a ver com isso. E eu acredito também que vai ter novos tiranossauros aquáticos. Ou então um novo dinossauro aquático. Até porque tem muitas filmagens em ambientes com água. Pra ter tantas filmagens assim nesse tipo de ambiente, tem que ter um dinossauro aquático. Claro, o espinossauro pode cobrir essa parte. Mas pelos cenários ali, o que está mostrando, eu acho que não vai ser o espinossauro apenas. Vai ser a Moçassauro mais um e o espinossauro. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber sua opinião. Você acha que vai ter um outro dinossauro aquático? Deixa aqui nos comentários se você quer saber sua opinião pra gente trocar ideia aqui. E aqui, esse é o rumor que eu trouxe aqui pra você hoje. Os três tiranossauros voltando da franquia principal. Queria até agradecer aqui ao GodzlerJ que trouxe essa informação pra mim. E eu apurei galera, tem muita verdade nisso. Eu acredito demais nisso porque não foi só ele que trouxe esse vazamento, tá? Isso saiu de outras partes, de outros insiders da gringa. Outros canais da gringa já estão falando isso. E eu acredito demais que isso pode acontecer. Mas se você não acredita, se você acha que isso é loucura, deixa aqui nos comentários. E se você acredita também, deixa aqui nos comentários. E eu queria te falar aqui, ó. Se você curtiu esse vídeo, se você gosta desse formato, deixa aquele super like pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra me manter super bem informado, viu? Igual eu disse, eu tenho uma informação bombástica sobre o novo filme que tá chegando do Godzler 3. Então se inscreva aí pra não perder. Então é isso, eu queria te agradecer, ó. Por ter ficado até o final do vídeo, como eu sempre falo aqui, ó. Você é muito importante aqui no Cinetop, tá? Um grande abraço. Tamo junto! Um grande abraço. Obrigado.